Música Ao vivo, aos vivos e a cores, meu, muito boa tarde para o terceirão, terceiraço, é o terceirão de aço aqui, a galera da tarde, de Boa na Lagoa, de Boa na Lagoa, para Francisco Aires Polo 3, para Campo Largo, será que é Campo Largo do Fidalgo? Alô, você de Urruçuí, alô, você da terra da soja, Urruçuí, alô, Ribeiro do Piauí, também é terra da soja, de Boa na Lagoa, né? Tio Flávio, aos vivos, alô, você de Juazeiro do Piauí, alô, Fernandinha, lá da cidade de Juá do Pi, Juá do Pi, tem Juazeiro do Norte no Pernambuco, Juazeiro do Norte, não, é no Ceará, Juazeiro do Norte é a terra do Padinciso, Juazeiro do Norte no Padinciso, na região do Cariri, no Ceará, tem Juazeiro do Piauí, tem Juazeiro da Bahia, é Juazeiro demais, né? A verdade, o Juazeiro é uma planta típica do sertão, né? É o Juá, o Juá. Vamos lá, vamos lá, olha, galerinha, hoje eu vou começar a fazer uma espécie na aula de hoje, da próxima semana, eu vou dar uma pincelada em algumas temáticas que possam vir na prova do Enem, para a próxima semana eu acho que eu vou botar só questões, nada de temática de conteúdo, vai ser só questões, pelo menos umas 25 questões, umas 25 questãozinhas, viu? Hoje nós vamos dar uma pincelada no Brasil, colônia e império, economia, sociedade, e também no Brasil atual, vamos ver algumas temáticas que possam vir na prova do Enem, que são questões ao estilo Enem, perfeitinho? Aí está eu vindo lá das Cambruenga do Sertão, alô você de Campo Largo, boa tarde, alô professora Lafayette, alô Ribeiro, alô professora Rosário, ainda dá tempo de se tornar flamenguista, professora Rosário, ainda dá tempo a dirir, viu? Então, rapaz, olha, eu estou começando bem dos primórdios, só não está sendo dos primórdios que está faltando a parte da pré-história, vou botar bem grande, na próxima semana eu boto uma questãozinha de pré-história, e sobre os povos indígenas, hoje vai ter um pouquinho de índios também, bacaninha, só falta essa parte antes da chegada do Portuga, antes da influência do europeu sobre nós nas Américas. Aí chegou aqui, 22 de abril de 1500, é declarado que é descoberto o Brasil, e revoga as disposições em contrário. Está aqui, a carta do Peral Vaz de Caminha, foi feito descoberto do Brasil, e lá é a esquadra do Cabral, nós estávamos indo para a Índia, mas aportamos aqui. E dessa fase de 1500 até 1530, você chama pré-colonial. Ah, está anotado aqui, pré-colonial. Antes é efetiva a ocupação da terra Tupiniquim pelos Portuga. Portuga, antes da tomada, da ocupação, da apropriação dessas terras definitivas pelos Portuga. Aí depois eles se assentam, deitam em berço esplêndido, se esparrama, se esparrama, vão se esparramando, até a nossa independência no 7 de setembro, vou botar aqui, 7 de setembro de 22. Independência ou morte? Foi um Dom Pedro I, aí você deve lembrar que a nossa independência não é feita de forma traumática. Haja vista que está saindo o pai, que é o Dom João, e está assumindo o filho, que é o Dom Pedro. Não é assim? Está saindo o véi e está assumindo o filho. Inclusive, a forma de governo vai ser mantida, que é a monarquia, o Brasil adota a forma imperial, e dessa data, até o 15 de novembro, o povo assistiu aquilo bestializado. 15 de novembro vem a proclamação da República. Então nós, por 67 anos, fomos governados por um rex. Por um rex. Um rex. E de lá para cá, do 15 de novembro até hoje, 2022, a não ser que tenha uma revolução e a gente coloque um cara no trono. Mas, evidentemente, que a gente tem a forma republicana, de res pública. e parte dessa república foi uma república democrática. Nem sempre nós vivemos sob a democracia, mas nós tivemos lampejos de experiências democráticas. Lembrar que república quer dizer coisa pública, coisa do povo, que os representantes escolhidos pelos cidadãos vão gerir a coisa para o bem público. Pelo menos deveria ser assim. Deveria ser assim. Perfeito? Então, no Piauíês, a maior parte do tempo da nossa história, nós fomos colônia de Porto Cale, subservientes aos Portuga. Como você observa aí, claro, nessa linha do tempo, mostrando de forma didática a separação em cada um dos períodos. Perfeitinho? Vamos passar à presença dos padres Inacianos. Tio, eu peguei uma questão e lá chamava Inacianos. Está correto, viu? Inacianos. Tio, eu peguei uma questão e chamava Jesuítas. Tio, eu peguei e chamava Soldados de Cristo. Tio, eu peguei e chamava Companhia de Jesus. A mesma coisa, viu? Os padres jesuítas nasceram no cenário da contra-reforma católica. nasceu de um soldado espanhol, Inácio de Loyola e era para ser os soldados de Cristo. E vão atuar duplamente na montagem de escolas tops na Europa. Isso é importante. Que os filhos da elite europeia fossem educados dentro do catolicismo e não influenciados pelo protestantismo. Aqui no Brasil também, olha, eles vieram, vão montar os colégios jesuíticos. Por muito tempo, as poucas escolas que haviam nessa terra tupiniquim eram os colégios dos padres jesuítas, notadamente elitistas, e, claro, as missões religiosas. não confundia as missões, os aldeamentos, as reduções com os colégios. Nas reduções eram comunidades indígenas organizadas pelos padres, comunidades dos índios organizadas pelos padres, que vinham para realizar a catequese, a conversão. Em nome de pátria, de filho e Espírito e Santo. Amém. Que é fazer a conversão dos nativos ao catolicismo. De boa? Geralmente, dentro das missões, você tem trabalho, os índios trabalham, mas os padres também. A oração, a religião e a educação, porque eles eram educados também no catolicismo. Perfeitinho? Havia essa educação também dentro das missões religiosas. Mas, olha, era um local onde havia muito trabalho, trabalho agrícola, trabalho artesanal e outro trabalho é a coleta das drogas do sertão, notadamente, realizados pelos índios que tinham conhecimento do território e eram usados como mão de obra pelos padres e os padres lucravam sobremaneira com isso. Lucravam sobremaneira com o trabalho dos índios. Vamos passar? Vamos passar? Está aí a famosa coleta das drogas do sertão. Dá para você ver que os índios estão com produtos às costas. Lembrar que as drogas do sertão naquela época era basicamente de cacau, baunilha, resinas, pele de onça, macaquinho, tucano, tudo que fosse exótico e tivesse um mercado impotencial na Europa, valia a pena. Aí eu botei, nas missões, a atuação dos padres provocou um verdadeiro desastre demográfico. Por quê? Tanto o trabalho obrigatório como a propagação de doenças que os índios não tinham, como a obrigação de abandonar as suas práticas culturais provocavam a deprê resultava em uma alta mortandade. Eu vou botar doenças, olha. Varíola. Ah, voltou agora, tem uma varíola, varíola dos macacos. Ela era varíola humana naquela época. Varíola, a gripe, a pneumonia, meu amigo, essas doenças matavam demais. Como os homens brancos, os europeus, muitas vezes já tinham uma certa imunidade para certos vírus, notadamente os índios eram mais facilmente acometidos. Então, vai haver um desastre demográfico nas missões religiosas. E aí os índios eram obrigados a abandonar e deixar sua identidade indígena. Meio que era para deixar de ser índio para se tornar um europeu a ideia de que civilidade era a cultura europeia e que os índios eram inferiores, eram bárbaros. Olha aí, tem que abandonar o politeísmo, alguns realizavam o ritual antropofágico, a poligamia, ainda tinham muitos índios nômadas, como se não dissesse a maioria, a pagelança, o curanderismo, o ritmo de vida dos índios, tudo isso era para ser deixado de lado. E era para agora absorver, claro, o estilo de vida do europeu. Então, você vai dizer que a atuação dos padres jesuítas vai ajudar na concretização da colonização dessa terra tupiniquim, da presença dos portugas. Mas os jesuítas aprendiam parte da cultura nativa. Vou pôr aqui alguns, olha, o hábito do banho diário, ainda bem, o banho diário, já pensou, se eles tivessem continuado com aquela tradição europeia de não tomar banho, o consumo da mandioca indígena, principalmente da tapioca e da farinha, foi mantido, mas mais ainda, o dormir na rede é higiênico, sabia, e tem um ar condicionado, e o tupi, principalmente, aprendido dos povos indígenas do litoral, notadamente, meus pimpolhos, os padres vão aprender parte da língua dos índios para poder facilitar a conversão. Então, quando você misturava o tupi com o português, com o português, mas o português vai resultar na chamada língua geral, é, era uma língua que tinha desde a região do Rio Grande do Sulche até chegar a Marromé no Maranhão. Coloquei ainda, quem primeiro era educado, ensinado, eram os curumim, eles mostravam menos resistência que os mais velhos, os xamãs. E, por último, olha, recordando, a educação é a catequese e o trabalho faziam parte das missões religiosas. Deixa eu ver quem está ao vivo. Alô, Campo Largo. Boa tarde, Campo Largo. Galera de Campo Largo, hoje eu estou iniciando uma espécie de revisação. Eu coloquei na programação duas semanas para a gente fazer uma revisãozinha para o Enem. Então, a aula de hoje e da próxima terça-feira com o tio Flávio vai ser reviseixo. Olha a narrativa dos padres jesuítas. Os jesuítas diziam, olha, na língua dos índios, que era o Tupi, não há o F, nem o L e nem o R. Virgem Maria. Era verdade? Não. Mas era um discurso para dizer que os índios não tinham fé, nem lei e nem rei. notadamente, é o homem branco que está trazendo fé, lei e rei, porque o homem branco era o portador da civilidade. Notadamente, aí já começa uma ideia eurocêntrica. dá para ver? Eurocêntrica e etnocêntrica. De não considerar a cultura do outro. Perfeitinho? Aliás, de inferiorizar a cultura do outro. É, eu vou botar bem aqui. Eurocentrismo. Eurocentrismo. tínhamos isso? Tínhamos. Com certeza, tínhamos. Notadamente, os jesuítas vão ter uma função de fazer os índios adotar uma cultura alienígena. Levar os índios ao processo de aculturação. E, evidentemente, claro, dizia-se que quando os índios abandonavam o paganismo, o politeísmo, o nomadismo, é que havia sido um sucesso da missão religiosa. Então, a catequese vai servir para fundamentar essa ideia propagada. Notadamente, os padres aprenderam o tupi para facilitar esse processo de aculturação, de que os índios deveriam beber na cultura europeia. Eu coloquei algumas estratégias, olha, eram utilizadas pelos padres jesuítas para que os índios mais facilmente aceitassem essa cultura que estava sendo imposta. E, claro, além dessa atividade, os índios eram convencidos nas missões para o trabalho, para a coleta, para a obediência, para a defesa e etc. Fechando, fechando, olha aí o que disse um índio espanhol da América Hispânica quando disse que não queria mais saber de catolicismo. eu sou cada vez mais católico porque estou aprendendo a mentir cada vez mais e melhor. Ah, papai, haviam resistências? Olha elas aí, olha, olha os índios resistindo. Os índios não aceitaram pacificamente, resistiram de trocentas formas, como evidentemente você ainda tem resistências na atualidade. resistências na atualidade. Aí eu coloquei assim, outras atuações dos jesuítas que administravam instituições de ensino, os colégios, colégios jesuíticos, São Paulo e Salvador, dominavam os aspectos culturais e vão realizar a conversão dos índios, dos índios. Agora vejam, como os jesuítas mantiveram uma espécie de monopólio cultural, ou pelo menos a imposição, nós vamos ter um Brasil colonial, um Brasil de Portugal que vai ter ou vai ser um Brasil sem. Nós não tivemos universidade. Tio, a primeira universidade no Brasil, década de 30 com o Vargas à USP. Ah, tio, mas eu já vi que tinha curso superior antes de 30. Galerinha, um curso superior não é uma universidade. Uma universidade é um universo de conhecimento. Notadamente, uma universidade tem ensino, pesquisa e extensão. É diferente de uma faculdade que tem apenas ensino. Perfeitinho? Aí eu coloquei, praticamente nós não tínhamos livro, a imprensa era proibida, os debates foram cerceados, as inquietações culturais características, por exemplo, do humanismo e depois do iluminismo, do renascentismo, elas foram podadas, elas foram contidas pelos padres. Tá bom, fi, rodei demais, vamos para as questões, vamos para as questões. dali avistamos os homens que andavam pela praia, eram sete ou oito, eles eram pardos, meio que avermelhados, todos peladinhos igual Deus criou, nas mãos eles traziam os arcos com suas flechas, eles não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, eles não têm vergonha de mostrar suas vergonhas, e nisto ele tem tanta inocência como eu mostrar o rosto, alguns traziam o beiço debaixo furados e metidos neles os ossos brancos e verdadeiros, os cabelos deles são corredios, bem lisinhos e tosqueados mais ou menos pela ureia, ah papai, famosa carta de perovais de caminha, famosa carta de perovais de caminha, aí é onde ele diz, é declarado que está descoberto o Brasil em 22 de abril de 1500 o trecho é parte da famosa carta do perovais documento fundamental eu não acho fundamental para a identidade brasileira não, mas está dizendo aí, tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre os portugas e os índios, esse trecho da carta revela o que meus pimpolhos o que campo largo alô galera de campo largo é uma preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra olha não havia ainda o interesse dos portugas em ocupar a terra porque aí é só a passagem deles em 1500 eles vão voltar depois mas evidentemente não estavam ocupando a terra é uma postura etnocêntrica eurocêntrica diante diante das características físicas e culturais dos povos indígenas é sim é uma postura eurocêntrica mesma coisinha da Europa como sendo padrão a ser observado e ver o outro como inferior é verdade? é foi uma orientação da coroa lisboeta quanto a utilização dos índios como mão de obra não ainda não era utilizado como mão de obra para colonizar a nova terra ainda em 1500 não revela a oposição de interesses entre portugueses e indígenas que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa para a defesa da posse da terra olha não galerinha na realidade a catequese só vai se iniciar depois e a companhia de jesus só foi criada 30 anos depois a abundância da terra descoberta olha ali não revela que a terra era grande hoje a gente sabe que o brasil é um país continental mas na viagem de 1500 eles disseram ilha de veracruz depois eles descobriram que é uma terra grande uma terra continental terra de santa cruz só depois brasil então a letra b de bola é a alternativa correta não havia possibilidade alguma de uma coexistência pacífica e sem alterações culturais entre eles e por isso ocorreu uma dominação de uma cultura sobre a outra no entanto mesmo que essa dominação tenha sido unilateral e violenta aí são europeus houve trocas culturais significativas é verdade Vinícius Araújo professor do ano o encontro dos povos indígenas com os europeus e os resultados do processo da colonização foram contribuintes para ocorrer o que? estimular práticas culturais dos povos nativos não condenar condenar foi contribuinte para a retração populacional indígena é verdade ele fala que foi violenta foi violenta e a dizimação de tribos indígenas é verdade vai haver uma grande retração populacional dos nativos devido a dizimação das tribos indígenas letra C ocorreu a dinamização da economia comunitária não porque os índios agora vão ter que produzir em larga escala e não na forma comunitária como era ações benevolentes dos agentes colonizadores olha se foi violenta não é benevolente benevolente é que é boa é bom foram estabelecidas foram contribuintes para estabelecer leis protetoras aos povos nativos olha nós vamos ter leis protetoras aos povos nativos vamos muitas delas mas evidentemente que a dominação a violência e a coexistência que não foi pacífica vai resultar na retração populacional letra B de bom aluno viu B de bom aluno 3 tem dois textos a arte indígena brasileira é manifestação cultural dos povos nativos do Brasil que existe desde antes da colonização europeia nessa terra tupiniquim essa arte é produzida com produtos encontrados nas regiões em que os índios vivem e pode ser vista por exemplo em cerâmica trançados arte plumária cestos cerâmica e etc aí do lado você vê os instrumentos aparentemente instrumentos musicais as vestes a arte plumária parte da pintura corporal a pintura também nos instrumentos que você tem dos povos indígenas aí quem povos indígenas a cultura indígena está imbricada e entrelaçada na cultura do país sendo importante contribuinte na formação cultural do povo tupiniquim mas entre os povos indígenas originários entre os povos indígenas essa cultura se mantém organicamente viva e pulsante que cultura a cultura indígena na medida em que ela é mantida através de que meus pimpolhos de que juninho bil meu rei deixa um real aí na tela para ver se a galera manda a resposta para nós isso e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto